A religiosidade sempre fez parte da vida da bancária e professora universitária. Poder unir os conhecimentos sobre os assuntos que serão pautados no encontro com a fé será uma grande oportunidade. O trabalho no banco já dá a Flávia uma boa noção da situação econômica do país e do mundo, mas a formação acadêmica é um complemento a mais. Essa oportunidade é única, na verdade eu nunca vi um evento dessa maneira, que a gente tem aí o Papa, que é o maior representante da Igreja Católica, colocando uma carta aberta ao mundo, convocando os jovens com formação em economia, o que atuam na área até 35 anos, para participar de um encontro, para pensar uma nova maneira da economia. E quando eu vi isso eu me senti tocada a participar, até mesmo pela minha formação, tanto católica, de frequentar a Igreja mesmo, na sua essência, como também pela minha formação. O maior líder da Igreja Católica, preocupado com os rumos da economia global, fez um convite aberto aos jovens de todos os países, a fim de pensar de forma mais unificada e humanizada os interesses econômicos do mercado mundial. O encontro que vai tratar sobre uma nova economia mundial vai ocorrer no mês de março em Assis, na Itália, e tem a intenção de expressar melhor os valores cristãos, diminuir a desigualdade e se preocupar com as questões ecológicas. O recém-formado em economia Álvaro está cheio de expectativas com o evento, que terá o Brasil como a segunda maior delegação, e vê a iniciativa como um grande passo para a transformação. Já tínhamos lido a encíclica Laudato Si do Papa e ficado muito impressionado que uma figura como ele, como você disse, tão importante, estava falando mais ou menos a nossa língua. Grande oportunidade, todos nós nos inscrevemos, porque achamos que faz muito sentido estar em contato com essas discussões a nível global. É uma oportunidade muito... Estou muito grato e animado com a oportunidade de estar entrando em contato com todos os circuitos e pessoas que estão discutindo essas novas formas de se organizar economicamente a nível mundo, e trazer essas coisas para cá, para a nossa região. Apenas 2 mil jovens irão participar do encontro. Ser selecionado, como os casos de Flávia e Álvaro, é poder ter esperança e acreditar que as mudanças podem acontecer. E o mundo, principalmente para as pessoas, pode ser muito melhor. Algumas políticas que tragam um modelo diferente faz com que as pessoas sejam e atuem diferente. Acho que seria isso a base.